Pessoal, vamos dar início aqui a nossa etapa 5 da nossa sequência de tutoriais e a gente vai fazer com que o Arduino ligue ou desligue a lâmpada incandescente Bom, antes de a gente começar, eu preciso bater forte na questão de segurança Ou seja, é complicado a gente mexer com alta tensão, ou seja, 110 volts Acidentes com alta tensão, ou seja, choque, dependendo do estado da pessoa, etc Pode resultar até na morte Então, eu não me responsabilizo pelo que vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês Qualquer acidente, tome muito cuidado Bom, dado esse recado, a gente já pode começar Aqui eu nem vou entrar em detalhes sobre o software, porque ele é o mesmo da etapa 4 Só que agora, ao invés de a gente ligar e desligar o LED A gente trocou e jogou a porta 4, que é a porta digital Para o Relay, que como eu expliquei no post É o dispositivo mecânico, que tem um eletroíma ali Funciona quase como um interruptor Isola os dois circuitos Os circuitos do Arduino, que roda de 0 a 5 volts Com o circuito, ah, 0 a 5 volts em corrente contínua Para o circuito de alta tensão, que é 110 volts em corrente alternada Bom, dito isso, eu usei aquele meu Relay que eu mostrei para vocês Que eu já tinha soldado esse conector verde para facilitar os fios Conexão com os fios E se vocês verem Aqui, ó, o fio sempre isolado Ele está ligado ali na tomada Bom, então vamos ver aqui, né? Se vocês lembrarem da etapa 4 Quando eu clico aqui no interruptor físico O interruptor físico informa Através da leitura da porta digital O Arduino percebe que o estado Dessa porta digital, no caso a 7, mudou Ele mudaria o estado da porta 4, para cima ou para baixo Então, se a gente ver aqui Aí, ó, acendemos E apagou Acendemos E apagamos Bom, o legal é que Na etapa 4 A gente integrou também com As entradas A comunicação serial Então, se a gente vier aqui, ó A gente vai conseguir ver Tanto Eu deixei ali o ladinho da luz, né? Da lâmpada Então, a gente tem aqui Tanto os estados Por exemplo, aqui, ó, desligado Como se eu passar aqui O comando I Que é o interruptor Eu altero O estado da porta 4 Consequentemente O estado do relay Fechando o circuito De alta voltagem Então, posso mandar um comando específico Tipo L Ligado Se eu mandar ele novamente Não vai acontecer nada Se eu mandar ele novamente Não vai acontecer nada E o nosso código está integrado Então, se eu vier Na No interruptor Aqui Físico Vocês Não estão vendo aí Na filmagem Mas, pelo menos Vocês viram que eu não mandei Nenhum código Da porta serial Ele altera também Bom Aqui é legal Mostrar que A gente tem um relay Aqui Para proteger O nosso circuito do Arduino De alguma voltagem Que O Relay Devolver Caso tenha uma oscilação Muito grande De voltagem E eu não sei se vocês perceberam Mas tem um barulhinho Do relay Porque Ele é um dispositivo Físico Então Quando eu ligo ele aqui Vou ligar pela porta serial Que não faz barulho Do interruptor Talvez vocês consigam perceber Que é o mesmo barulho Da seta do carro Bom É isso Agora o nosso próximo Próximo tutorial Próximo passo É fazer com que A gente ligue Desligue a luz Através do código Java Ou seja Não mais Através dessa Da aplicação Ali de porta serial Mas através de um programa E daí Tendo o controle do programa A gente pode escrever O programa que a gente quiser Com a lógica que a gente quiser Para alterar As portas digitais E aqui no caso A porta digital está ligada Ao relay Que está ligando e desligando a luz Mas podia estar ligada Em qualquer outra coisa Então vamos para A próxima etapa Etapa 6 Tchau 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 Obrigado.